Olá, boa noite para você. Você é a escola e começando em mais um sábado aqui na tela do SBT interior tratando de assuntos da nossa política. Olha, é comum ouvir das pessoas que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Tem muita gente que não conhece o poder do voto e o significado que a política tem na vida de todos. Por isso, incentivar crianças e adolescentes ao voto consciente pode ser uma boa iniciativa. Vamos ver. Como identificar um bom político? Você tem que ver a ficha limpa dele, ver o histórico dele, precisar muito porque tem muito político aí que você olha, você pensa que ele é bom, mas quando você vai ver o passado dele já tem vários processos, tem mandado cassado e muitos outros problemas. E de que forma a gente pode usar o voto a nosso favor? O voto é questão de cidadania mesmo, você mandar onde você mora, dar opinião, ter sua voz, o voto é sua voz. Numa democracia como ocorre no Brasil, as eleições são fundamentais para garantir a cidadania, reconhecer um bom político e saber a importância do voto. É por isso que esses alunos estão aqui. É muito difícil um aluno, uma pessoa que acabou de começar a vida dela, entender como é que funciona o sistema político e como funciona a mente dos candidatos. Então a gente quer trazer essa noção para eles, para que eles possam se expressar da maneira deles, de acordo com o sistema. As palestras feitas pela União das Entidades de Classe de Aracatuba reúnem alunos do ensino médio das escolas estaduais da cidade. Durante os encontros, são discutidos temas como venda de votos, corrupção, lei da ficha limpa e o papel dos representantes políticos. Um retorno é que a gente consiga atingir 21 escolas, que é o planejado, e que possa mudar a realidade da nossa cidade a partir dos estudantes e não dos adultos. Alexandre prestou atenção em tudo, agora se diz mais seguro para escolherem quem votar nas próximas eleições. Eu acho importante porque isso pode mudar muita coisa no país como um todo, como na educação, saúde, em tudo. É um assunto que merece discussão, por isso nós temos um convidado especial no estúdio do Você Escolhe. Converso hoje com o Araré Carvalho, ele é cientista político e está aqui com a gente para debater vários assuntos ao longo do programa de hoje. Tudo bem, Araré? Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos de casa. A gente observou essa iniciativa, que é uma sementinha que está sendo plantada, incentivando a criança ou adolescente a pensar, a entender a política com outros olhos. É um caminho difícil, demorado, mas que tem que ser plantado, né? Sim, Marcelo. É fundamental. A política é uma coisa complicada, realmente ela não é fácil e os frutos geralmente não são geracionais. Pode ser que a gente não veja isso agora. Mas se a gente pensar, Marcelo, a coisa da minha geração, por exemplo, da década de 80, nós não tínhamos consciência, por exemplo, ecológica nenhuma. Jogávamos tudo na rua, misturávamos plástico com as coisas. Hoje, outro dia, conversando com a minha sobrinha, ela falando para mim dos perigos de se descartar canudo. Ou seja, como ela adquiriu essa consciência? Foi um processo forçado? Não. Há uma mudança cultural de uma geração. Há uma mudança de perspectiva, de olhar. E essa mudança de perspectiva, ainda que seja geracional, ou seja, ainda que a gente não seja agraciado por ela, a próxima geração vai colher frutos disso. E a política é justamente isso. Se a gente acha importante a nossa criança saber calcular seno, pi, cosseno, por que não é importante ela conhecer a constituição do seu país, como se organiza seu país, a representação política e como as pessoas devem agir pensando num bem-estar ou num projeto de país para cada 20, 30, 50 anos. Então, Marcelo, essas iniciativas que se espalham pelo Brasil, a gente tem notícias de várias iniciativas desse tipo, elas vão ter um resultado, como você disse, não é imediato, mas sem dúvida a próxima geração vai colher frutos dessas iniciativas. E, acima de tudo, é a gente poder fazer isso de maneira altruísta, porque, como eu disse, a gente não vai colher muitos frutos disso, mas imaginar que a gente vai ter um país melhor para frente. E, ao mesmo tempo, essas novas gerações acabam levando o exemplo para dentro de casa, né? Porque discute com os pais, né? A gente tem uma geração de pais aí que estão desacreditados da política, do cenário, dos políticos em si. E quando você tem seu filho voltando para casa, estabelecendo um debate, você pode renovar também o ambiente político e de, quem sabe, possíveis novas lideranças. Isso é importantíssimo. A gente observa, então, que é necessário plantar semente, mas o resultado não é agora, como você falou. Então, por isso acaba não sendo importante também, não acaba sendo interessante para os políticos esse investimento, né? Até porque uma sociedade, quando ela é representativa e ela é atuante, o político tradicional acaba sendo prejudicado, entre aspas, por isso, né? Sim, Marcelo. A nossa política, ela é muito personalista, né? Se personaliza muito nas pessoas. Eu faço, eu fiz por vocês. Quando, na verdade, ele está lá para garantir direitos e estabelecer novas políticas. Na medida que a gente tem uma sociedade mais atuante, você diminui esse brilho negativo que o político tem de, eu fiz, eu sou responsável. Na verdade, quando a política se torna muito personalista, ela é uma coisa negativa, porque a gente depende do sujeito. Olha, ele fez aquilo por mim, eu fui lá pedir para ele fazer. Agora, quando a sociedade se organiza e começa a reivindicar, entender os seus direitos e os seus deveres também, isso é importante, porque tem as duas dimensões, de fato, essa política tradicional, essa política que já foi chamada de coronelista uma época, né? Que a gente chama de personalista, que é o culto ao indivíduo, o culto à pessoa, perde espaço. E ganha espaço o quê? O programa, o projeto, as ideias, não as pessoas. A pessoa que vai executar, lógico, ela é importante, né? Mas você tem que saber o que que ela pretende executar, qual que é a política que ela vai levar à frente, o que que ela representa de fato. Ela por si só, por ser isso, por ser aquilo. Adjetivos pessoais importam para a política, mas tem a página 3. A gente deve pensar o que ele representa. E ele deve representar um anseio da população. E essa população só pode ter um anseio sistematizado se ela tiver organização. A gente tem que debater na nossa rua. O que a gente precisa na nossa rua? Dentro da nossa casa, o que faz falta para a gente? Política, Marcelo, está em tudo. Quando eu opto por jogar papel no chão ou não jogar, jogar no cesto do lixo, eu estou tomando uma decisão política. Eu estou fazendo política. E esse desinteresse pela política reflete diretamente na falta de novas lideranças? A gente observa aí que a gente tem uma geração que parece que cada vez com menos nomes novos, realmente novos, tem uma relação direta entre esses dois pontos? É, tem isso, né, Marcelo? Mas também a gente tem uma grande culpa aí dos partidos. Os partidos se tornaram, de fato, coronelados. Você tem algumas figuras há muito tempo mandando nos partidos, o que dificulta aparecer novas lideranças. Então, os partidos são pouco democráticos. Você pode ver que poucos deles vão ter eleições internas dentro do partido, ou seja, duas, três figuras determinam quem vai ser candidato. Então, isso, de uma certa forma, desqualifica e deixa a pessoa desmotivada a concorrer nesse cenário. E, por outro lado, de 90 para cá, a gente costuma dizer na ciência política que 80, a década de 80, foi o ano das coletividades. Foi lá que surgiu o PSDB, PT, MST, CUD, sindicatos, ou seja, a movimentação se dava no sentido coletivo. A década de 90, a questão veio mais para o plano individual, ou seja, o problema não se resolve coletivamente, se resolve no plano da individualidade. Então, substitui-se os movimentos sociais e vai emergir o quê? As ONGs. Aparece muita ONG tentando resolver problemas, principalmente de empregabilidade, de qualificação, e esse debate coletivo fica meio de lado. Então, essa ideia de que o problema é só meu e eu tenho que resolver sendo ativo, sendo empreendedor, ainda que tenha a sua verdade, no plano político isso não se efetiva muito. O problema não é só meu na política, geralmente. Se você olhar para a sua comunidade, para o seu vizinho, você vai ver que o seu problema é muito parecido com o dele e que é parecido com o outro. Então, você precisa, de novo, constituir coletividades. E das coletividades saem lideranças. A gente teve, para bem ou para mal, a partir de 2013, com as jornadas de julho, algumas novas lideranças aparecendo no cenário nacional. Agora, como isso vai se converter em nova política ou em novas propostas, a gente tem que acompanhar mais de perto. A política sendo feita dessa velha maneira, talvez surjam novas pessoas aí no meio, nesse cenário, mas com a origem que vem da política. A gente observa, por exemplo, duas, três, quatro gerações aí de políticos. Na teoria, nomes novos, rostos novos, mas com pensamentos antigos da velha política. Isso também acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento do país, né? Sim, quando a gente fala de renovação, é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque renova-se as pessoas, muda-se a noiva, muda-se o vestido, mas a noiva é a mesma, né? Na verdade, você tem alguns também coronelatos dentro da política, né? Que são pessoas que eu costumo dizer, não vivem para a política, vivem da política. E se você quer entender a diferença disso, eu sempre cito um exemplo, né? Que é um exemplo da minha infância. O político, ele deve ser republicano. O que quer dizer ser republicano? República vem de relis publicis, coisa do povo. Ou seja, é aquele que pensa primeiro na coletividade do que na individualidade. Eu sempre digo o seguinte, imagina a sua mãe, né? No almoço de domingo. Ela só senta para comer quando ela vê que está todo mundo servido, quando tem copo para todo mundo, quando já colocou refrigerante na mesa, quando ela percebe que está tudo tranquilo, ela pega e senta para comer. Esse é o espírito republicano, Marcelo. É você conseguir pensar na coletividade antes de pensar na individualidade. O problema de pessoas que se perpetuam, famílias que se perpetuam na política, dá a impressão que eles não vivem para a política, mas sim da política. E isso é negativo. É negativo em todos os sentidos. Negativo porque uma pessoa, uma família muito tempo no poder, acaba preservando alguns benefícios, estabelecendo vínculos não muito bons. e também porque você não dá espaço para novas ideias, novos pensamentos. O nosso congresso, por exemplo, é muito pouco representativo na questão de gênero, por exemplo, e na questão de etnias. Então a gente deve pensar também nessa perspectiva. Será que uma renovação também não passa por uma renovação de gênero? Ou seja, ter mais mulheres representadas lá dentro, ter mais LGBTs, ter mais índios, ter mais negros. É um modo de se pensar uma renovação também. Hoje o congresso é branco, elitista e masculino, né? Sim, majoritariamente. Por isso que eu digo, se a gente for pegar um retrato da sociedade e do congresso, ele não bate. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado quando fala, olha, os políticos são reflexos da sociedade. Sim, é verdade, mas é reflexo de uma parte da sociedade. Ah, mas a outra parte não elege por quê? Porque não sente muita confiança nos seus iguais? Olha, a gente tem que começar a pensar o porquê disso. Por que a gente não vota em pessoas mais parecidas com a gente? Porque a gente não confia na gente, no nosso potencial. A gente acha que, de repente, o mais velho ou o mais rico não vai roubar, ou tem mais experiência. Eu acho que a renovação, Marcelo, para bem ou para mal, ela passa por isso. Por exemplo, se as mulheres optarem por votar em mulheres, é impossível que não tenha boas candidatas aí para serem votadas. A gente vai ter uma renovação forçadamente. Se vai ser bom ou ruim, a gente vai avaliar depois. Mas é uma tentativa de renovação. Tá certo. Fazer o seguinte, vou para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala um pouco sobre o sistema político do país, fala sobre o que é preciso ser feito e fala também sobre a influência da tecnologia na escolha do voto. Você escolhe voto no instante só. Fica com a gente. De volta com você, escolhe, nesse sábado, estou conversando hoje com o cientista político Araré Carvalho, aqui nos nossos estudos em Rio Preto. Araré me fala uma coisa, a atuação da imprensa, independentemente de qual veículo de comunicação ou de qual modalidade de mídia, reforça o desinteresse ou estimula o interesse pela política no país hoje? Bom, a gente pode pensar isso em duas perspectivas. Primeiro que é óbvio, existe uma máxima jornalística que é o seguinte, um cachorro mordendo uma pessoa não é notícia, mas uma pessoa mordendo um cachorro passa a ser notícia. A notícia geralmente é o extraordinário. Então, muitas vezes, tem que se polemizar muito mais a questão política ou discutir, por exemplo, as questões como corrupção, que são importantes, deixando um pouco de lado o entendimento do que é política para a população de fato. Então, a gente age em dois caminhos. Primeiro é isso, qual a opção de pauta da imprensa? Eu vou focar no quê? É importante denunciar a corrupção? Lógico. Mas é a educação política, é a formação política. Podemos pensar nisso. Por outro lado, é a insistência que existe no Brasil, e eu acho isso que a gente tem muito a aprender com a imprensa americana nesse sentido, de se vender enquanto neutra. A neutralidade não existe em relação a nada. Nós temos opiniões a respeito de quase tudo, ainda mais com a internet hoje em dia. A gente fala desde astrofísica até política, até transposição do Rio São Francisco. Então, eu acho que seria importante, de repente, a imprensa, já existem alguns órgãos no Brasil que fazem isso, quando é o caso, quando você tem uma linha historial muito, muito marcada, você assume um lado e fala, olha, eu penso dessa forma, e você pensa do seu jeito a partir disso que eu penso. Então, eu acho que a política, a imprensa poderia focalizar um pouco mais nessa questão da educação política em si, não tanto só na polemização. E, do ponto de vista de eleições, se for o caso, assumir de fato uma colocação política. Não há problema nenhum nisso. Você falar, olha, eu não tenho rabo preso, eu tenho rabo preso com leitor, como diria um jornal antigo, mas a minha visão política é essa. E, a partir disso, você faz uma leitura crítica do jornal, ou da revista, ou do programa que você está assistindo. Então, seja transparente, não pode se travestir de algo isento, né? Sim, é ruim isso. Vamos falar, então, informação ainda. A gente está vivendo a era da desinformação, as fake news aí, notícias que muitas vezes são plantadas, principalmente nas redes sociais, com vários interesses obscuros por trás. Tem muita gente que não tem a noção, não tem a preocupação de checar a origem, de checar se a informação é correta e acaba pulverizando isso. Na sua visão, na sua experiência, qual o grau de gravidade, qual o nível de gravidade, melhor dizendo, desse impacto das fake news? Marcelo, na eleição passada a gente já teve um exemplo disso, né? Do uso de bots, né? Que são, bots é o diminutivo de robôs, no Twitter, principalmente, e também agora no Facebook, que essas pessoas, esses perfis fakes, conseguem ter início a um debate, ou fazer parecer que um candidato está mais em evidência do que o outro. A questão da fake news, eu acho que a gente vai ter uma dimensão maior dela esse ano, porque a gente teve um exemplo agora com a greve dos caminhoneiros. Você viu que, primeiro, o WhatsApp serviu de meio de organização dos caminhoneiros, mas também serviu de disseminação de muita notícia falsa. 62% dos brasileiros se informam via WhatsApp e redes sociais, como o Facebook, por exemplo. O problema foi o que você disse, a checagem da fonte. A pessoa, se você recebe uma notícia, existe um conceito de Oxford chamado pós-verdade, que ele vai dizer, assim, que essa questão da fake news está muito ligada a uma questão emotiva. Se você recebe uma notícia falando mal de um candidato que você não gosta, a tendência de você ir lá e compartilhar, falar, é isso mesmo, é muito grande. O contrário também é verdadeiro. Se você recebe uma notícia ruim de um candidato que você gosta, é mais cético. Ou seja, então, o ceticismo, na verdade, para a gente tem que ser método. Não cético daquele negócio de negar por negar. Mas é simples. Se você pega uma notícia, principalmente essas notícias, que vem, olha, compartilhe, está sendo proibido de divulgar, vamos divulgar, compartilhe antes que apague, o Facebook não está permitindo que isso seja dito. Esse tipo de notícia é sensacionalista, né? Compartilhe antes que apaguem, bomba, revelado o real motivo, geralmente não cheira bem. Segunda fonte. Segunda coisa é procurar a fonte. Ver quem escreveu, quem é o jornalista que escreve, quem assina aquilo lá, de quando. Ver também se a data é importante. Muitas vezes a data é de dois, três anos atrás, né? Ele não tem mais respaldo. E por último, eu acho que o mais importante é fazer uma pesquisa. Entra em um site de busca, coloca essa notícia lá. Se ela for verdadeira, ela vai estar em grandes portais e portais importantes. Ah, mas eu não acredito nessas redes de televisão, não acredito nesses jornais. Meu caro, se essa notícia estiver replicada em dois, três, quatro, cinco portais de confiança, ela tem fundo, você pode ir compreendê-la mais a fundo. Agora tem que tomar cuidado, porque também notícia falsa, o que acontece? Você tem muito site que ganha por clique. Quanto mais pessoas acessam, mais eles ganham. Mais um caça-níquel, né? Então, se chama clickbait, que seria a armadilha de clique, caçando clique. Então, muitas vezes, eles replicam notícias falsas como uma forma de conseguir acesso. Quanto mais acesso, mais dinheiro eles ganham. Falando ainda de desinformação ou da parte da tecnologia, as redes sociais cada vez mais têm se mostrado muito atuantes na vida das pessoas. Ela encorajou muita gente nesse vale-tudo da política, de esquerda e de direita. Todo mundo se sente hoje um cientista político, acaba comentando, indo ali, usando o palanque eletrônico para poder dar a sua opinião. É positivo ou é negativo? E já emendo uma segunda pergunta. Como fazer com que essa pessoa pare de atuar somente nas redes sociais ou atrás de um computador e realmente vá ser atuante na rua ou vá ser atuante na vida política? Marcelo, essa coisa é muito importante. Primeiro, assim, existe um lado positivo. O debate político em si é importante. Não é exclusivamente mérito nosso fazer isso. Então, o debate político é importante. Só que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas, como você disse muito bem. Nas redes sociais, a grande maioria do que a gente tem é o que a gente chama de informação. Então, essa geração é uma geração que tem muita informação e conhecimento à disposição, mas não sabe organizar ela, não sabe diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso, por exemplo, ou por onde começar. A informação é um bom começo para a gente, é um bom início. Só que a informação é diferente de conhecimento. Eu posso ver alguma coisa ali como informação e, a partir disso, buscar um conhecimento mais profundo para poder falar. O segundo problema, Marcelo, nas redes sociais as pessoas têm falado para convertidos hoje em dia. Ou seja, você tende a falar de um grupo que eu chamo de bolha de autovalidação. Quando você deixa de seguir uma pessoa que pensa diferente, quando você discurte uma página que posta alguma coisa que você não dá, você está dizendo para o Facebook, para o algoritmo dele, que, olha, eu me sinto confortável ouvindo esse tipo de coisa. E a experiência da rede social é o seguinte, transformar a sua experiência de navegação na mais agradável possível para você permanecer mais tempo lá. Então, a gente começa a falar para pessoas que pensam igual a gente. E é fantástico isso, porque é gostoso. Opa, Marcelo concorda comigo? Opa, ele concorda comigo. Então, eu falo para convertidos, falo dentro de uma bolha de pessoas que concordam comigo. O problema disso é o seguinte, meus amigos, política é a arte de falar com o diferente. Política não está na arte de eu falar com quem pensa igual a mim, Marcelo. Isso é muito fácil. Então, para eu gerar conhecimento, para eu gerar alguma coisa positiva, eu tenho que ter capacidade de conversar, de dialogar com quem pensa diferente. O único problema, aí chega no seu último ponto, é que no Brasil a gente confunde debate com briga. Via de regra, sempre que tem algum debate, as pessoas querem saber quem venceu o debate. Quem ganhou? Quem humilhou o outro? Quer colocar o clínio no outro? Olha, meus amigos, debate, pode não ter ganhador, pode ser que o ganhador seja o Brasil, a gente pode pegar as opiniões do Marcelo, a minha, formar uma terceira opinião e caminhar, ir para frente, não necessariamente ter que polarizar. E o problema é que nesse momento, como você disse, ainda, infelizmente a gente está muito polarizado nesse debate. Só para a gente encerrar, estou entrando na reta final do programa, não temos uma bola de cristal, mas pelas projeções, pela mudança da sociedade, como que você enxerga aí a relação do brasileiro com a política nos próximos 10, 20 anos? Marcelo, muita gente não gosta de fazer essa comparação, mas a política ainda está num aspecto muito de paixão ainda. Ou seja, a gente toma como se fosse um time de futebol. Por isso que você disse que, muitas vezes, essa opinião política do Facebook não se transporta para a realidade. Você vai aqui na sessão das câmaras, quando não tem uma pauta que te interessa especificamente, ela está vazia. Ou seja, por que esse interesse do mundo virtual não veio para o mundo real? Porque ainda a política está muito polarizada. Eu não consigo perceber que a política é a política do dia a dia. E se eu quero transformar o Brasil, o ambiente mais fácil de eu começar a transformar ele é no meu município, participando do debate com o vereador que eu elegi, debatendo, discutindo com ele, discordando ou concordando. Então, essa esfera a gente não tem ainda. Mas, de qualquer forma, eu acredito que esse passo que a gente está dando, ainda que meio nebuloso, de fato, é, muita briga, muita polarização, né, o meu contra o seu, o coxinha contra o mortadela, né, eu acredito que possa ser isso uma adolescência da nossa nova política. Pode ser que a gente comece, mais para frente, ficar mais maduro, perceber que essa polarização não resolve muita coisa, e a polarização não é a exclusividade do Brasil. A gente tem outros países, o problema é a maneira como a gente vai lidar com ela, e como a gente vai transportar isso para uma prática política mais coerente, e para, acima de tudo, para que essa prática política resulte num país melhor, que não fique só no plano do debate. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo. Para quem nos acompanhou, valeu demais pela sua companhia e pela sua audiência. Esse é o nosso papel, levar a informação e gerar a discussão. Fique agora com o SBT Brasil. A gente se vê na semana que vem. Uma ótima noite para você. Fique agora com o SBT Brasil.